Vem, meu amor Vem voar pelos campos Vem Dividir teus encantos Desejos comigo Inadiáveis De tua boca ruidosa Silenciosa Vem, meu amor É manhã de primavera Vem Ver as flores mais belas Que eu te rodeio de sonhos E te dou maravilhas Eu te encho de vida Minha vida Minha vida Minha vida Eu te encho de vida Minha vida Minha vida Minha Há segredos contigo Inconfessáveis Minha vida Que te deixam viçosa Minha vida Minha vida E te vejo tão linda Eu te encho de vida Minha vida Vida, vida Minha vida Eu te encho de vida Minha vida Vida, vida Vida minha Eu te encho de vida Minha vida Vida, vida Vida minha Minha vida Obrigado.